Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa daqui para frente. Nossa pergunta é o que a gente ainda não entendeu sobre a vacina. Em Mateus 14, 34 a 36, está escrito e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Mandaram representantes, agentes para todas as terras em redor e trouxeram a Jesus todos os que estavam enfermos. E rogavam a Jesus que, ao menos, as pessoas pudessem tocar na orla da sua roupa. E todos os que tocaram ficaram santos. Muito bem, quem está doente quer ser curado. E Jesus já era conhecido pelo seu dom de cura. Quando ele chegou a Genezaré, depois de ter andado sobre as águas e de ter acalmado uma grande tempestade, os de Genezaré lhe pediam um favor. Eles pediram que ele permitisse reunir todas as pessoas doentes da sua aldeia e de outros povoados. E Jesus permitiu. Porque entendeu que ser curado era um direito do enfermo? Ser tratado para cura ou ser curado é um direito do enfermo. E quem pode curar tem o dever de fazê-lo. E fez assim. Ele fez assim também com o cego de nascença, que estava lá quieto no canto dele e Jesus mandou trazê-lo, porque Jesus podia curá-lo. Então, Jesus entendeu que tinha o dever de curá-lo, porque ele tinha o direito à cura. Todas as pessoas doentes, que vieram de toda a circunvizinhança, foram dispostas formando um corredor ou uma fila ou algo assim. E Jesus passou por essas pessoas. Então, as pessoas tocavam na sua roupa enquanto ele passava. E todos os que tocaram em suas vestes foram curados. Os de Genezaré reconheceram que a chegada de Jesus em sua terra era uma providência de Deus para a sua cura. E foram buscar todos os que puderam trazer para que também fossem curados. Então, os de Genezaré tiveram uma visão global, universal. Vamos trazer todo mundo, porque Jesus tem o poder da cura. Então, vamos entender uma coisa. A vacina contra a Covid, como foi com a chegada de Jesus em Genezaré, é uma providência de Deus para a nossa cura. E nós temos de fazer como os genezarenos fizeram. Tomar a vacina e incentivar a todos para tomá-la e cobrar do Estado a vacina, porque a vacina é um direito. Um direito. Jesus viu o uso do seu dom como um dever diante do direito que tem todo ser humano de ser curado, se possível. A cura é um direito. Logo, quem pode curar tem um dever. foi como Jesus viu, foi como Jesus fez. O governo tem o dever de levar vacina para todas, para todas e todos. Porque a vacina é um direito do povo. Onde o povo tem um direito, o Estado tem um dever. Por isso, a gente não pode ver toda essa bagunça que está acontecendo no Brasil em relação à vacina como uma coisa que a gente tem de compreender. Não, a gente não tem de compreender. A gente não tem de compreender nada disso. A gente não tem de compreender por que as vacinas não chegam. A gente não tem de compreender por que as vacinas são roubadas e ninguém sabe quem fez. A gente não tem de compreender por que alguns maldosos fingem que estão vacinando e não vacinam. A gente não tem de compreender isso. A gente tem de exigir o nosso direito. A gente não tem de compreender que o ministro da saúde cometeu um equívoco. Não é para compreender, é para cobrar. É para cobrar. A vacina é um direito porque todo enfermo tem direito à cura. Jesus entendeu isso. E quando os de Genezaré pediram a ele que permitisse que todas as pessoas enfermas fossem curadas por ele, ele permitiu. Ele permitiu. As pessoas já tinham descoberto que Jesus tinha o poder da cura e que bastava tocar na sua veste, como a mulher com fluxo sanguíneo fez, que a pessoa era curada. então eles perguntaram a Jesus se podiam organizar o povo para que ele passasse por entre o povo e todos pudessem tocar-lhe as vestes e ele pudesse então curá-los a todos. Jesus entendeu que os enfermos tinham o direito à cura e entendeu que ele tinha o dever da cura. Pois é, o brasileiro, a brasileira tem direito à vacina e o governo tem a obrigação de oferecer a vacina a tempo e a hora. Vacina para todas, para todos, vacinação já. Muito bem, William. Nós tivemos aí um bocado de movimento, por exemplo, o Rio de Janeiro ficou sem carnaval, para não correr o risco da contaminação, o que está totalmente correto, mas, no final das contas, o Rio de Janeiro não pôde vacinar ninguém porque a vacina acabou. Então, eles caram sem carnaval e sem vacina. Aliás, é uma coisa assustadora você pensar que um país que tem um potencial turístico como o Brasil tem e que é capaz de atrair com o turismo dinheiro forte como o euro como o dólar não trabalhou seriamente a vacinação para não criar problema para a indústria de turismo que, além de trazer muito dólar e muito euro muita moeda forte ainda dá muito emprego. E o Estado simplesmente ficou inerte o presidente não fez nada o Estado ficou inerte que nós perdemos uma das nossas maiores fontes de divisas que é o turismo. Que análise você faz disso tudo, William? Bom dia, Ari, bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pela rede TVT, a você também que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal de YouTube da TVT, se você acha tudo o que nós temos falado que é interessante, dê o like aí, compartilha e vamos juntos aí tratar desse assunto tão pertinente. Felizmente aí estamos numa situação em que quando olhamos tudo o que está acontecendo dá dor de cabeça, hein, Ari? Dá dor de cabeça. Agora, essa negligência com a vacinação é que realmente deixa a gente de forma assim, que não tenho nem adjetivo no momento para colocar. É algo escandaloso. Porque se a gente pensar que desde o final do século XVIII, quando o médico rural e cientista inglês o Edward Jenner vacinou o menino de oito anos contra a varíola bovina, as vacinas vêm garantindo o bem-estar da população mundial. A varíola, por exemplo, ela foi erradicada, ela deixou de existir no mundo todo. No Brasil, a vacinação chegou a zerar os casos de poliomielite, sarampo, difteria e rubeula. Claro que essas doenças ainda existem, elas não foram extintas e ela continuam circulando aí no mundo todo. E são doenças graves, gravíssimas. Por exemplo, uma criança que pega poliomielite, ela tem 50% de chance de ter paralisia ou uma doença degenerativa. Em um adulto, essa doença pode causar a morte em 80% dos casos. Então, se a gente começar a analisar, poucas coisas tiveram tanto impacto na saúde pública global como as vacinas. Se a gente começar a analisar até os estudos que foram feitos, eles projetam que as vacinas salvaram ou salvam de 3 a 4 bilhões de vidas no mundo. Além disso, elas oferecem o melhor custo-benefício em saúde pública. Diante de uma pandemia na qual nos encontramos, que já levou a óbito cerca de 2 milhões e meio de seres humanos em todo o mundo, ter vacina é ter vida. Ou seja, lutar contra a vacina ou negligenciar a vacinação é apoiar a morte. Nós precisamos urgentemente ter vacina, lutar pela vacina, clamar pela vacina, falar em vacina, pedir aos nossos governantes que vacinem a população, porque ter vacina é ter vida. Muito bem, William, essa é a ideia. A gente tem de lembrar que a vacina é um direito. Lembrar que toda a população brasileira precisa ser vacinada e tem vacinada já. E agora nós estamos aí com essa angústia de que a vacinação até começou, mas em várias cidades já não tem mais vacina. Rio de Janeiro. Acabamos de falar do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um desses casos patentes do que significou e do que tem significado a negligência do Estado brasileiro para a vacinação. Simplesmente não acabou. Então, imagina, começou o processo de vacinação que levou um tempão para começar e acabou. E acabou. E, recentemente, a gente teve, inclusive, uma notícia de que empresários brasileiros se tornaram, compraram 8% da AstraZeneca para ganhar dinheiro com vacina. Chegaram, inclusive, a ponderar a possibilidade de comprar vacina como empresários e dar metade para o SUS, mas comprar essas vacinas para vacinar os seus funcionários. E o que ninguém disse e agora alguns repórteres têm dito é que eles iam pagar pelo menos quatro vezes mais caro a vacina, que foi um argumento desses camaradas que compraram ações da AstraZeneca. Enfim, é escandaloso, é vergonhoso, é desumano. anticristão. O que a gente aprende com Cristo nessa situação em Genezaré é que a cura é um direito de todo mundo. Quem tem o poder da cura tem o dever de curar. e o Estado tem o dever de propiciar todos os meios necessários para obter a cura se possível, é lógico. E no nosso caso, o caso da pandemia, a vacina é essencial, essencial. E é lamentável que a gente ainda não tenha compreendido isso e que a gente não esteja fazendo barulho que tem que ser feito para que a vacina seja aplicada já. Nós vamos ter um intervalo e voltamos daqui a pouco para conversar sobre o que é que nós ainda não entendemos sobre a vacinação. A vacinação muito bem, estamos aqui um programa daqui para frente falando sobre o que a gente ainda não entendeu sobre a vacinação. E estamos falando sobre o direito que a população brasileira tem de ser vacinada. nos estamos baseando naquela postura de Jesus Cristo que na aldeia de Genezaré permite que as pessoas de toda circunvizinhança venham para tocar nas suas peças e serem curadas. Ou seja, Jesus admitiu que tinha um dever para com os enfermos, uma vez que ele tinha o poder de cura, então ele reconheceu que os enfermos tinham direito à cura. Essa verdade cristã, por exemplo, que está por detrás do SUS, do Serviço Único de Saúde do Brasil, que oferece saúde gratuita para todos os brasileiros e brasileiras. Todos os brasileiros e brasileiras têm acesso acesso ao que necessário for para a sua cura, para o seu tratamento, para a sua cura, se possível, sempre é preciso que se diga. Então, o SUS está muito dentro dessa visão de Jesus, que é, se a pessoa está enferma, ela tem direito à cura, ela tem direito ao tratamento que pode levar à cura. e quem tem o dever de providência é o Estado. O Brasil tem um sistema chamado Sistema Único de Saúde que cumpre essa verdade cristã. A verdade cristã é que a pessoa está doente, ela tem um direito. Qual é o direito que ela tem? Ela tem o direito à cura ou a tratamento em função de obter a cura se for possível. Nós estamos diante de um quadro dantesco que é a pandemia e graças a Deus a ciência se multiplicou como Deus havia dito ao professor Daniel que se multiplicaria e a gente conseguiu aí quatro, cinco vacinas já num período recorde de um ano. Você tem a Coronavac, você tem a Putnick, você tem a AstraZeneca Oxford, você tem a da Pfizer, você tem a vacina de Cuba, você tem a vacina da Johnson, você tem pelo menos seis vacinas disponíveis num tempo recorde de um ano. Então, a ciência fez a sua parte. a ciência fez a sua parte. O problema agora são os estados cumprirem o seu papel. Você não pode dizer não tem opção. Tem pelo menos seis, pelo menos seis opções ou sete opções. Então, quem é que está em débito agora? Quem está em débito agora é o Estado, é o governo. E é disso que nós brasileiros estamos nos ressentindo, de um Estado ausente. O Estado vem tratando a pandemia de forma desplicente desde o início. O presidente da República, inclusive, se deu ao luxo de fazer piadas. O Estado não tem demonstrado nenhuma estratégia, nenhuma capacidade de administração logística. E nós estamos aí esperando promessas que nunca se cumprem de um governo que não tem nenhum proído ético e, portanto, mente descaradamente, deslamadamente, da noite para o dia apresenta números astronômicos que nunca se cumprem, que nunca chegam. Enquanto isso, a gente vai assistindo uma série de tentativas de falcatruas para ganhar com a nossa eternidade. William, nós, como cristão, que posição nós temos de tomar diante disso tudo? A nossa posição é a posição do Cristo. É a mesma posição. Nós somos seguidores dele e não tem outra posição. É a mesma posição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, mais uma vez, está demonstrando em Atos, lá em Genezaré, aquilo que ele vai exigir em Mateus 25 das nações, que as nações tenham um cuidado com a saúde de sua população. estive enfermo e foste me visitar. Jesus está exigindo que a população tenha o bem-estar em sua saúde, porque o que Jesus fazia era o bem. Pedro deixou isso claro, Jesus fazia o bem. E o que ele exige é que dos governantes é que eles façam o bem para a população. Com isso, eu lembro de Tiago. Tiago, no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago está falando isso, está demonstrando as pessoas que eram arrogantes. o contexto dessa história que o Tiago está trazendo para a gente são pessoas que são omissas em razão de uma confiança infundada. São pessoas que são negligentes devido ao orgulho. O termo que o Tiago utiliza é jactanciosa soberba. E essa palavra do grego é alazoneia. Nomezinho lindo, né? Alazoneia. Alazoneia era originalmente a característica de curandes ambulantes que ofereciam curas espetaculares. Eles se gabavam de coisas que eles não eram capazes de fazer. E é isso que o Tiago está dizendo. O Tiago está dizendo, olha, vocês, e dizendo para os cristãos, vocês estão se comportando como esses curandeiros charrotões, os quais a única ciência que tem é o próprio ego. Eles estão se fiando a uma autossuficiência, a sua própria arrogância que se faz e se demonstra maligna. Essa omissão ela se faz maligna. Eu tenho uma experiência na minha própria família que o meu avô paterno ele trabalhava como pedreiro e nessas obras ele acabou furando o pé num prego. e devido a isso as pessoas muito pequenas ainda, criança, não sabia mas ouvia falar a esse respeito dessa história e as pessoas dizendo, olha, o senhor tem que ir no médico, o senhor tem que tomar a vacina, o senhor precisa tomar a vacina antitetânica e a fala dele era, nunca precisei disso, isso aí não vai acontecer nada, isso aí sempre sempre me espetei na roça em outros lugares eu nunca tive problema e infelizmente o meu avô veio a falecer porque não tomou a vacina ele não tomou a vacina ele veio a óbito porque ele não tomou a vacina aliás, quando os médicos conseguiram vaciná-lo já estava muito evoluído ao teto e infelizmente não pôde salvá-lo mas nós temos essa possibilidade está diante de nós e o interessante que a gente é bom ressaltar que essa verdade é corroborada até pelo próprio Jesus em Lucas 12,47 o Tiago também em outros versículos vai corroborar isso por exemplo no capítulo 2 versículo 14 ele vai dizer que de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras acaso a fé pode salvá-lo para mim outras palavras o Tiago está dizendo que a fé meu amigo não imuniza a fé não imuniza pensar assim é dar ouvido a voz do diabo que está tentando você e a resposta de Jesus diante de uma tentação dessa do diabo é não tentarás o Senhor teu Deus não tentarás o Senhor teu Deus em outras palavras o que o Tiago está dizendo o Tiago está dizendo é que agora vocês sabem como devem agir lembre-se de que uma pessoa sabe o que é certo e ela não faz essa omissão é considerada pecado real é considerado pecado real se alguém souber que uma coisa está errada e continua fazendo peca em outras palavras meu amigo quem não se vacina quem se opõe a vacina comete pecado é isso mesmo quem se opõe a vacina comete pecado quem dificulta a vacinação comete pecado é isso mesmo nós não podemos perder isso de vista esses dias uma pessoa me mandou uma série de posts de gente dizendo que a vacina era do anticristo que inseri inocular um chip etc etc gente para com isso a vacina as vacinas as vacinas que estão disponíveis são vacinas reconhecidas testadas no mundo todo e que estão trazendo cada um um nível de eficácia suficiente para imunizar a sociedade humana e tornar-nos portanto sobreviventes a esse vírus então para com isso para com isso não tem nenhum chip sendo inoculado em você nem terá isso é bobagem isso não existe aí alguém essa pessoa me perguntou se o covid era a marca da besta não é a marca da besta aliás besta é quem não toma a vacina então não é não é a vacina entendeu é mesmo porque essa questão do anticristo da marca da besta etc tem a ver com comércio mundial comércio tem nada a ver com saúde não tem a ver com comércio mundial é é é outra história que quem sabe um outro dia a gente possa conversar sobre isso aqui mas agora você precisa saber que a vacina não é não é nenhuma artimanha para inocular chip ninguém é a única maneira de se imunizar frente a esse vírus que causou essa pandemia e que todos nós no mundo todo estamos enfrentando então nós temos de tomar posição inclusive nós temos de tomar posição a favor da vacina e temos de tomar posição imitando Jesus Cristo para que a vacina seja universal ou seja não pode ser vacina para uns poucos em detrimento de muitos todo mundo tem de tomar vacina todo mundo tem de ter acesso a vacina a vacina tem de ser gratuita a vacina tem de ser para todo mundo sabe por quê? porque se não imunizar todo mundo se não vacinar todo mundo não imuniza a humanidade não imuniza a humanidade e aí nós vamos ficar deriva do covid do mesmo jeito ou pelo menos vamos ser atacado de novo não pode não pode não pode deixar de tomar vacina não caia nessa conversa de que é seu direito escolher entre tomar vacina ou não não é seu direito não é porque é uma questão de amor ao próximo é como usar máscara usar máscara é amor ao próximo não é seu direito você não tem o direito de expor ninguém à enfermidade entendeu? nem eu nem você nem ninguém você não tem direito então esquece essa conversa esquece assume a vacina como uma bênção divina por que é? porque o 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 a fala do Tiago sobre a fé então quem cura é Deus e Deus cura como quiser inclusive usando vacina porque a vacina é fruto da ação graciosa de Deus na história também então como você como Deus vai curar é um problema de Deus é igual aquela história do camarada que numa enchente disse Deus vai me salvar aí passou um pessoal ofereceu carona pra ele embora e ele disse não Deus vai me salvar aí começou a enchente aí vieram os bombeiros com o barquinho e disseram pra ele subir no barquinho ele disse não Deus vai me salvar aí a água subiu veio um helicóptero e ofereceu pra ele subir no helicóptero e ele disse não Deus vai me salvar aí a água subiu ele morreu afogado ele chegou no céu falou eu tava contando com o senhor pra ser salvo e o senhor não me salvou aí Deus disse meu amigo eu mandei um carro depois eu mandei um barco depois eu mandei um helicóptero e você não aceitou nenhuma das das vias que eu mandei é isso a vacina é um meio que Deus vai usar e tá usando pra curar todo mundo porque a ciência o desenvolvimento científico é um ato da graça de Deus é uma ação de Deus por sua graça o profeta Daniel disse que a ciência se multiplicaria foi uma profecia divina então isso é comigo e com você vamos todo mundo trabalhar sério pra que haja vacina vamos cobrar do governo vamos cobrar do governo o governo tem esse débito principalmente esse governo desplicente que fez de conta que não havia epidemia nenhuma tem um dever pra conosco e tem de ser pra todo mundo não pode ser pra empresários tem de ser pra todo mundo tem de ser gratuita tem de usar o SUS que é um serviço universado a vacina também tem de ser universada tem de ser pra todo mundo exigir isso e participar disso você não pode se omitir nem pode dizer não vou tomar exigir isso e participar disso é comigo e com você daqui pra frente tchau 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 tchau